Não consegue escutar, ó, ó, não vai, não vai, ô, pipoqueiro desgraçado. Vô, vô, oi, o que que tá acontecendo? Ai, eu tô jogando aqui, tô tomando a maior surra, não faço gol nenhum, já tomei três. Ô, vô, isso é jogo de verdade, vô. Oi? É jogo de verdade, isso aí, isso aí não é videogame, não. Quer dizer que eu não tô jogando? Não, vô, você tá no máximo, no máximo assistindo. Mas eu tô fazendo igualzinho em você, outro dia você tava aqui fazendo a mesma coisa e eu tô fazendo do mesmo jeito. É porque os gráficos são muito reais mesmo, aí parece que tá jogando, mas pra você jogar primeiro você tem que ligar o videogame. Mas quando eles dão o zoom lá no jogador, na hora do replay, o jogador fica tudo parecendo bonequinho de videogame. Ah, isso aí é porque os jogadores reais são mal feitos mesmo, aí tudo de jauzinho no cabelo, barbinha, barbinha laser, é um boneco com vida. Bom, você quer dizer que eu não tô perdendo então? Não. Que ótimo. Só a solididade. Ô, Lucas, você não quer ir no 402 na casa do Sr. Norberto, por favor? Fazer o quê? Ele tá fazendo a mesma coisa que eu e acha que tá me ganhando. Nós estamos jogando online. Que isso, cara? Aí você vai lá e explica pra ele. Não, vamos lá, porque eu apostei com ele na minha coleção de selo e eu não quero perder sem ter perdido. Vamos, vem, vem. Caraca, cara. Eixa. 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 Obrigado.